Olá, eu sou Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo e realmente deu ruim pro IA Drift. Então galera, esse vídeo é pra falar algumas coisas pra vocês sobre as notícias que saíram na sexta-feira a respeito de mudanças que aconteceram lá na China, onde as distribuidoras e desenvolvedoras de jogo gacha foram bem afetadas. Então, vamos ver se isso realmente vai impactar ou não aqui na saúde do IA Drift, então é um vídeo mais de debate. Então galera, eu trouxe algumas matérias aqui pra vocês, a gente vai ler junto essas matérias e vamos debater aí ao longo do vídeo. Começando aqui com a matéria do site Game Arena, a nova lei na China pode prejudicar jogos gacha como Hongkai Star Rail e também Genshin Impact. E aqui no começo da matéria diz o seguinte, novos projetos de regulamentos da administração nacional de imprensa e publicação da China pode significar um grande problema para a indústria de jogos gacha no país. Segundo o projeto, ele tem três objetivos principais, que é primeiro, proibir o incentivo de logins e ou gastos diários, alertar os consumidores sobre o comportamento de consumo irracional e limitar o tempo e dinheiro investidos nos jogos. Apesar das regulamentações não especificarem que tipo de jogos essas mudanças estão mirando, elas claramente atingem MMOs e também gachas como Genshin Impact e Hongkai Star Rail, conhecido pelas microtransações muito extensivas. Outro ponto principal aqui também é esse termo microtransação, que pelo que eu entendi é também um dos principais alvos dessas grandes mudanças que a China anunciou. E bom, a gente já vê que a China há algum tempo está tentando lidar com questões relacionadas a muito consumo e muito tempo passado da galera nos jogos eletrônicos, principalmente os adolescentes. A principal faixa etária atingida nisso aí são adolescentes e jovens adultos, podemos dizer assim. E numa outra matéria, que é a matéria da Adrenaline, temos esse seguinte trecho aqui também, que eu achei bem interessante a gente trazer aqui pra nossa discussão, que as mudanças vão impactar negócios na Tencent e na NetEasy. A NetEasy, eu não sabia exatamente que empresa que era essa aqui, mas ela é a desenvolvedora, ou pelo menos a distribuição do jogo Naraka e também do Dead Ballet Light. E aí segundo o analista, a decisão do governo chinês vai impactar diretamente o número de usuários e receitas das duas empresas. A remoção desses incentivos provavelmente vai reduzir o número de usuários diários ativos e as receitas dentro dos aplicativos, e pode eventualmente forçar publicadoras a reformular fundamentalmente o design de seus games e estratégias de monetização. Então a gente já marca aqui, reformular estratégias de monetização, porque a gente vai ver isso acontecendo. Certamente veremos isso acontecendo. Pra finalizar na nossa leitura aqui de artigos, temos essa parte aqui do artigo oferecido pelo site da UOL, que a Pekin tem se tornado cada vez mais rigorosa com os videogames ao longo dos anos. Em 2021, a China estabeleceu limites rígidos de tempo para jogos para jogadores menores de 18 anos, e suspendeu as aprovações de novos videogames por cerca de 8 meses, citando preocupações com o vício em jogos. E embora a repressão tenha terminado formalmente no ano passado, com a retomada das aprovações dos jogos, os reguladores continuaram impondo restrições para conter gastos dentro dos jogos. E as novas regras anunciadas na sexta-feira são as mais explícitas até o momento com o objetivo de reduzir os gastos nos jogos. Além de proibir recursos de recompensas, os jogos também precisam estabelecer limites para valor que os jogadores podem carregar em suas carteiras digitais para gastos nos jogos. Os jogos também estão proibidos de oferecer recursos de sorteio baseado em probabilidade para menores de idade e permitir a especulação em leilões de itens virtuais. Então, basicamente, o que a China está restringindo atualmente é, você não pode fazer login diário, ou melhor, os jogos não devem fazer com que você tenha que obter recompensas e também ganhos ou vantagens ao fazer login diário. Então, é diminuir esse ritmo de, entre no meu jogo, entre aqui, entre agora, senão você vai perder. E também restringir a quantidade de dinheiro que a galera gasta nesses jogos, principalmente nos gachas. Eu estava conversando com o meu amigo Selp a respeito disso, e eu não tenho noção de quanto é gasto dentro do Genshin Impact ou até mesmo no Honkai Star Rail, mas chutando, sei lá, que a galera gaste pelo menos 1k por semana. Nossa, gente, eu estou super exagerando, tá? Eu realmente não sei, então eu estou super exagerando. Que seria, pelo menos na minha visão, em questão de dinheiros convertidos em reais, sei lá, tipo, meu, ah, vou gastar mil reais semanais no Genshin Impact. É muita coisa, se a gente for parar para pensar num jeito exagerado, tá? E eu realmente não sei quanto que a galera do Genshin Impact gasta. E trazendo para a nossa realidade no Wild Rift, eu acho que o Wild Rift, com relação a esse tipo de monetização, não vai ser tão impactado assim. Porque, primeiro, no Wild Rift a gente não tem recompensa diária por fazer login. Isso é uma coisa que não tem no Wild Rift. Quando você está iniciando uma continha nova, você tem incentivos para que você obtenha recursos para continuar jogando o jogo sem precisar gastar nada. Então, para as contas de iniciais, está tudo bem e é totalmente zero gastar dinheiros. Você literalmente só ganha tudo, um monte de recursos, um monte de cisco azul, entrando e jogando tranquilamente. Você não ganha vantagens por causa disso, porque você vai estar ganhando campeões e campeões. A gente não tem acréscimo de buffs nos campeões, porque você comprou ele recentemente. Então, putz, sei lá, compre agora esse buffzão aqui, você vai ter vantagem na sua partida. A gente não tem isso no Wild Rift. Eu acho que nos MOBAs Mobile também não existe isso. Mas eu acho que é no Honor of Kings, acho que foi um dos últimos jogos MOBA que eu joguei sem ser o Wild Rift, que aí, cara, a tela do jogo era simplesmente um monte de propaganda. É ganha e desconto na primeira vez que você compra, então isso é uma coisa que a China está combatendo também nessas novas diretrizes. Outra coisa é a tal da recompensa diária, mas daí você paga e também algumas coisinhas ali para ganhar bônus a mais nas recompensas diárias. Tem também a questão de venda de cosméticos, além das skins, mais um monte de coisa. Então, no Honor of Kings, eu vi que é bem poluído com relação a isso. É coisa que a gente não vê no Wild Rift. O que a gente vê ali no Wild Rift de venda é... Ah, chegou coleção nova. Aí tem lá o destaquezinho para coleção nova. Você vai lá, você compra se quiser. Tá lá na loja, você compra. Um dos eventos gacha que nós temos, temos ali o destaquezinho para o tal do eventinho gacha. E aí, vem a questão do Wild Rift tem gacha. O Wild Rift tem gacha. Só que o gacha do Wild Rift tem um limite. Você não fica gastando infinitamente. Você literalmente tem um limite. Chegou naquele limite, você não pode mais gastar naquele sistema. E aqui, diferente, acho que de jogos tipo o Genshin Impact ou o Star Rail, Os negócios de monetização da Red são focados no público de um determinado campeão. Porque a Red sabe que a pessoa que gosta de jogar com aquele campeão vai gastar só com aquele campeão. E geralmente é um campeão que tá ali no meio que a galera vai gastar. Eu acho que com relação ao gacha do Wild Rift, a gente não vai ter problemas. Talvez a criação Hextech precise de mudanças, mas até aí não sei até que ponto pode ser uma mudança na criação Hextech. Porque lá também, desde o princípio, foi feito pra ser um lugar mais caro. Mas mesmo assim, pensando em, vou pegar só coisas daquele campeão em específico, você também tem um limite pra gastar com aquilo. E você conhece. E você não vai gastar aquele valor determinado, os salvos dos 500 reais pra uma skin prestígio, toda semana. Ah, gastei agora no fim do ano com o Ione. Quando que vai sair de novo um campeão que eu gosto lá na criação Hextech? Por muito azar, talvez no mês seguinte. Ou não, quem sabe só no fim do ano que vem. Ou até mesmo daqui no próximo ano, 2025 só. Então não é uma coisa frequente e recorrente que impacta diretamente na maior parte dos jogadores. Agora, o que me preocupa é a outra parte de mudar o tipo de monetização predatória que pode aparecer. E aí eu já cito uma coisa que aconteceu já no iDrift, e que possivelmente tá acontecendo agora de novo com o passe da Kayle. Que foi lá no passe do Trash. Lembra que a gente não teve tempo hábil o suficiente pra terminar o passe do Trash? E mesmo que a gente completasse todas as missões diárias, todo o limite semanal pra gente ganhar pontos no passe, e também terminar todas as missões, faltava experiência pra pegar os últimos níveis do passe do Trash. E daí, se você quiser, você teria que ir na loja e comprar níveis adicionais. Eu acho que isso pode ser explorado daqui pra frente, não apenas no iDrift, mas uma coisa que a gente já viu, já pode esperar que pode acontecer mais pra frente. Mas também a gente pode ver esse tipo de monetização sendo mais predatória nos outros jogos. Que é oferecer eventos e passes de eventos que te forçam a querer comprar aquele produto, porque senão eu vou sentir que eu tô perdendo aquilo. E se eu não gastar com aquilo, eu não vou conseguir. E ter a premiação principal lá no final do passe, onde a empresa já sabe que os jogadores não vão ter tempo nem experiência suficiente pra completar aquilo, e vão precisar gastar dinheiro comprando passes adicionais. Ou melhor, comprando níveis do passe adicional. Isso vai ser ruim. E isso a gente já tem experiência no iDrift, e eu sinto que isso tá acontecendo aqui com o passe da Kayle, que tá um tempo muito restrito pra gente terminar o passe da Kayle. Ele é curtinho? Ele é curtinho. Mas ele tá difícil de formar. Então, com relação às mudanças anunciadas recentes na sexta-feira, eu acho que o iDrift, a Riot em si, não vai sentir tanto isso aí. A Tencent já sentiu no bolso, tá? Perdeu dinheiro com a China anunciando essas medidas. Só que não é focado diretamente no iDrift, e não sei também se no nicho MOBA Mobile. Um corte adicional aqui, só pra gente meio que entrar no final do assunto no vídeo, essas medidas são pra jogos que meio que forçam o jogador a comprar buffs e também gastar para ter vantagem no jogo. No iDrift, a questão não é essa. Nenhum jogo da Riot tem isso de oferecer vantagem ao comprar determinada coisa. O negócio da Riot é você entrar na partida, jogar a partida, e desempenhar do seu melhor jeito. Não é porque você tá comprando, mas quem você vai ter vantagem. Então, no iDrift, a monetização é para cosméticos, e cosméticos não te dão vantagem. O que a China tá focando? Os jogos que te forçam, que forçam os jogadores a acharem que eles precisam comprar aquilo, que eles devem gastar com aquilo, porque eles precisam de vantagem no jogo. Agora segue o fim do vídeo. Então, gente, é isso. O vídeo é pra trazer essas informações pra vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer essa informação. Espero que eu tenha conseguido debater aí com vocês. Quero ver os comentários também. O que vocês acharam, como vocês se sentem com relação a isso. e fala pra mim a experiência de vocês com o gacha nos outros jogos. Não exatamente aqui no iDrift, mas jogos como o Genshin Impact, Honor of Kings, e qualquer outro jogo gacha que tem por aí, e que vocês acabam consumindo de algum jeito. Se gostar do vídeo, deixa o like, partindo com os amigos, se inscreva no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais, lembre-se, tá aqui na descrição. Obrigado, até a próxima e tchau.